Fala galera, tamo no Groselha Talk hoje, o Celcão participou. Fala aí rapaziada. Deu 4 horas de podcast. Não é do Colostro não, né? Você tinha que contar uma história do Colostro. O Colostro é gostoso. Na terceira bombada, veio um caldinho. Começou a sair mais, e mais, e mais. E aquilo começou a me alimentar. E do Neida do nada. Paulo Marçal, eu vou aqui. Eu vou olhar aleatório aqui, mais bravo do Brasil. Tava com medo, ele tava com medo de você. E aí? Posso ver seu shape? Você pode tirar a caminheta? Que isso? 0% de gordura. Mostra ali naquela lá. Vira pra lá. Não, tá duro. Que isso, Felca? Paz. Paz. Paz no coração. Que doideira foi esse podcast. E agora? O Felca tá marcando de voltar de helicóptero um dia. Agora eu tô vazando de helicóptero com o Pablo. É mesmo, né? E eu vou querer voltar de helicóptero, hein? Vambora aí. Eu vou querer voltar de helicóptero. Ó, o Felca ganhou um celular aqui, olha. Mas a verdade é só durante o podcast. É zoeira, Felca. Devolve aí. Ué, como assim, cara? Não, não, cara. É só pra gente fazer... Não, isso aqui é meu, pô. Aí, devolve aí, Felca. Pelo amor de Deus. Não ferra a gente, não, cara. Vou ter que pagar isso aí depois, né? Então deixa de usar o Pablo Vieta aqui. A gente vai dar um celular pra ele e vai pedir de volta. Pega aí pra ele. Você vai querer pausar onde? Não, tá? Porque eu tô de casa, né? Ô, Barçal! Você foi treinado pra isso, cara. Qualquer coisa, eu tô aqui. Tô indo na academia agora e o Júlio vai estar lá hoje. Então vamos aproveitar e vou gravar com o Julinho, beleza? O Julinho está monstro. É uma bela inspiração e é sempre resenha, né, mano? Nunca treinei com ele, vai ser a primeira vez. Vamos ver como é que vai ser, bora. Seguinte, cheguei. Estamos aqui na academia. O Gui, chega aí, chega aí, Gui. O Julinho tá estranho, velho. Tá estranho, tá estranho. Tá esquisito. Ó, ó, tá esquisito, mano. Isso é esquisito. Finge que a gente vai... Eu nunca falei nada. Mas tá legal, tá legal. Deixa eu ver, deixa eu ver. Papai! Oi, filha. Tá tudo bem? Eu tô com medo do monstro do armário. Ah, não tem monstro nenhum, não. Não, olha aqui, ó. Ó o roteiro, hein? A Ironbag tá foda. Ó lá, 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 ó lá. Será que no vídeo vai pra... A academia tá falindo. Não, tá foda. Os caras investem em aparelho, mas esquece de fazer um telhado legal. Esquece de trocar a telha. Quintos milhões em aparelho, mas não tem lá mais. Ah, mano. Ô, eu também amo pré-treino, eu tô pindo câncer. Vai lá fazer a sua hidroginástica, vai. Fazer a minha física. Fazer a minha física. Fazer o quê? Fazer zumba. O Júlio meteu um band-aid na coxa, velho. Deixa a perna de cima. Eu estudei com ele na terceira série. Ô, Júlio, por que você tem dois band-aids na perna, mano? Um é trem bolando, o outro é deca. Olha o Guizão como vai. Vamos. Ô, tô filmando, tô filmando, velho. Vai, 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 vai. Eu não estou suportando mais. Vou arriscar esse. Bora, vai, teacher. Será que não é bom tirar um? Não, aqui vai tranquilo. Pessoas acima dos 60 anos que praticam atividades físicas diariamente podem prolongar a vida em até 5 anos, como mostra a reportagem da Samara Bastos. Os idosos já somam mais de 23 milhões de brasileiros. E muitos são tão ativos que nem aparentam a idade que tem. O caralho tá queimando, velho. Nem precisa perguntar se é. Hoje resolvi trocar meu celular. Pegar um mais moderno, mais avançado e estou aqui, ó, na MF iPhones. Cadê? Não tem nem campainha. Deixa eu bater aqui. Tá sem campainha MF iPhones, cara. Vamos ver aqui, ó. O senhor Murilo? Opa! Fica à vontade. Tava me aguardando. Obrigado. O seu nome? Júlio, Júlio. Tudo bom, Júlio? Tudo bem? Trabalho aqui. Você é um puta babaca. Como um dos donos aqui, que se questionaram, soube que você ia vir aqui na nossa loja. Legal. Bonito aqui, hein? Bonito. Bonito. Tem assistência, iPhone novo, usado. Sempre fica à vontade. Cara, que massa. Como é o nome dos meninos? Claudinei e Claudionor. Claudionor? Pô, grande Claudinei. Tudo bem com você, Guilherme? E aí, Claudionor? Seguinte, ó. Julinho já é cliente aqui, faz tempo, hein? Aqui, né? Não, é que é da hora demais. Aqui é do Caldeirão, meu parceiro. Você pode me cobrar, se derraba... É, porque eu conheci aqui no Instagram do Júlio, que ele postou. Não, mas todo mundo já pegou no celular, o Vicão, eu, a Tatá, a Vi Tube, você... E eu indico, não é nem também pela amizade, óbvio, mas pelo serviço bom, né? É, o serviço bom. Você tem cara que trabalha bem mesmo. Poxa, ele é desenrolado. Zueira, você tem cara que vai... Pô, tem várias coisas aqui, capinha, tem capinha também, tem tudo aqui, tem álcool, gel, o que você precisar tem. Impressor, de chapéu. De chapéu. Um colchão de chapéu. Vou escolher uns aqui e depois eu mostro pra vocês, beleza? Vamos que vamos. Aí, rapaziada, pegar um legalzinho aqui, ó. Ele tá usado, né? Tá usado, né, ou não? Semi-novo, né? Isso aí é um semi-novo. Esse aqui é vendido como semi-novo. Isso aí é só... Peguei semi-novo, iPhone 3, XR3. Segurando o arroz daqui, desculpa. Deixa eu usar meu celular novo, Pássio. É nada, galera, depois eu vou mostrar um novo, pô, peguei um 15, top demais, obrigado aí pelo atendimento, pela força. Patifação, obrigado. Chega a segundona? Segunda-feira tá na mão. Segunda tá na mão. É, eu mostro pra vocês, beleza? Olha, queria agradecer também a MF iPhones, olha. Me mandaram iPhone 15 Pro Max, rapaziada, dá um look. Veio também, olha, a capinha. Aqui a laminazinha, né, de proteção. E agora é isso, né? Uma cerveja? Partiu. Olha o Júlio que me trouxe. O Júlio de uma sinuca me trouxe aqui no cabeleireiro dele, onde ele grava a roupa da sinuca dele. Bom, pelo menos eles dão cerveja aqui. Dão não, né, que eu acho que eu vou ter que pagar no final. Mas por que a senhora está rindo? Não, a gente pode dar uma estratégia também, né? Vamos que vamos, hein? Vou ficar gato. Vou ficar bonito? Ah, é bonito. Agora vai ficar mais gato. Vai, isso é verdade sim. Vai, Júlio, deixa eu ver. Vai. Era isso? Caramba, mano. Vai, editor. Faz uma edição muito boa aí, editor. Editor, por favor. Vai. Caramba, mano. Nós dois éramos os dois mais fortes do Brasil. Oi, ele. Toma agora lá, então, palhaço. Então vai. Deixa eu ir mais fácil. Vai. Vai, 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 vai. Caralho. Editor, editor. Mais uma edição. Aí você me quebra, hein? Vai. Nossa. Sua sorte é que você pegou um pior que você. Brinde, por favor. Boca aí. Cheers. Hoje foi um dia de beleza com o celular novo, cabelo novo. Um dia de beleza. Eu estou ficando bonito? Bonito. E já estou em Natal no Rio Grande do Norte. Que vídeo aleatório, hein, galera? Estou aqui porque vai rolar hoje a festa do Cremozinho, a Cremo Sunset. Já teve ontem, vai ter hoje. Estou gravando o vídeo e vou mostrar tudo aí para vocês, beleza? Mas já senta o like aí e se inscreve, porque vai estar no próximo vídeo. Ativa o sininho aí para não perder, demorou? Beijo. Vai ser uma rocha. Esse vídeo é patrocinado pela Blaze. E como é que está a sua sorte essa semana, hein? A minha vamos ver agora. Estou com dois mil reais de banca. Começar o jogo. Vamos lá. A última bateu 500x. Ai, meu Deus. Mas nunca que eu deixo até 500x, né? Mas já batei 10. Não sei se eu vou conseguir. Ah, esse daí. Ai, vamos arriscar até o 4, vai. Tem que jogar com responsa, galera. Estou metendo louco, hein? Não, vou até o 4. Mas se bater também. 3. Ai, eu vou tirar. Já quer 3 mil. Não, vamos 4. 4 vai dar. 4 vai dar. Beleza. Nossa, dava para deixar mais coisas que eu deixei 5. Mas tá bom, tá bom, mano. Ganhei muito agora, ó. 4.260 reais. Minha banca que estava em 2 mil foi para 5.260. Podia crachar e eu perder, rapaziada. Então, ó, joga com responsa. Não canso de dizer isso, tá bom? Quer brincar, jogar, se divertir? Usa meu link na descrição, beleza? E utiliza meu cupom MUCA, que até o valor de mil reais, qualquer valor que você colocar, ele vai dobrar. Lembrando que é bônus. Não vai dar despertão colocar mil. E aí você vai ficar com dois mil e querer sacar os dois mil. Você não vai conseguir. Esse bônus tem um rollover. Você precisa jogar ele algumas vezes para ele se tornar dinheiro real para você poder sacar. Lembrando que apenas foram mais de 18 anos. E boa sorte. Hoje eu dei sorte. Tomara que continue.